Música Ai meu Deus, ai meu Deus, moça, me ajuda por favor, roubaram minha bolsa Sim, o que eu tenho a ver com isso? O problema é teu Espero que isso aconteça com você também Música 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 Moça, me ajuda por favor, ele não roubou minha bolsa Eu não posso correr não, mas eu vou ligar pra polícia Tá, obrigada Alô? A polícia? Roubaram uma menina aqui no centro agora, levaram uma bolsa dela Vê um rápido por favor Música Moça, por favor, me ajuda, só vem uma menina de vestido preto, cabelo amarrado Vivi, ela foi por aqui, ela foi por aqui, mas não se preocupe, não que eu já liguei pra polícia Tá bom, obrigada Música Levou-me minha bolsa, devolva a minha bolsa agora Vou devolver nada não Ei, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo é que ele roubou a bolsa dessa moça, ele Se ela policial, eu posso explicar tudo Explicar o que? Você é um ladrão, roubou a minha bolsa Para com isso, tu sabe que a bolsa não é tua Do que que você tá falando, gente? Você tá muito bem que essa bolsa não é sua, me devolva Peraí, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Você é quem? Eu era a melhor amiga dela Amiga? Agora você quer me acusar de ladrão, né? Que bom amiga você é Peraí, peraí Me dê a bolsa Eu tenho tosado direito de não lhe dar a bolsa, porque ele me roubou, a bolsa é minha Me dê a bolsa aqui A verdadeira dona dessa bolsa vai ter que dizer o que é que tem dentro dela Dentro dessa bolsa tem o meu anel de noivado que o meu noivo me deu Porque eu fui ser muito feliz e juntos É... Senhora policial, se a senhora me der um minutinho do seu tempo Eu posso lhe explicar toda essa situação aqui Fale que eu lhe escuto O que aconteceu é que essa moça aqui pegou a bolsa dela O que que você tá fazendo, Jayce? Ficou louca? Louca, você sabia que eu tava apaixonada por ele e mesmo assim se meteu pra nossa relação? Pelo amor de Deus, Jayce, ele nunca gostou de você, nunca quis ficar com você E a gente se ama e ele vai ficar comigo pra sempre Pra sempre? Eu vou impedir isso, eu vou contar pros seus pais que você tá com ele escondida Não se meta na nossa vida, deixa a gente ir em paz, por favor, ele me ama Eu não quero saber, você nunca foi minha amiga, me dá essa bolsa Não Que história é essa, Pisa? Essa mulher que é uma maluca Sim, realmente, aqui dentro tem um anel de compromisso Claro, um anel é meu que o meu noivo me deu Essa mulher é uma invejosa e esse cara é um mentiroso, tudo isso é mentira Certo, mas dentro da bolsa tem mais o que? Tem o meu anel de noivado de compromisso e tem as minhas maquiagens Não, senhora policial, dentro dessa bolsa não tem um anel de compromisso Mas também tem um teste de gravidez positiva Ai, você acha mesmo que ele queria ficar com uma mulher igual a você? Realmente, aqui tem um teste que consta de positivo Como assim? Você tirou ele de mim? Como você pode fazer isso? Eu odeio você, eu odeio você Me desporta a gente Isso, pode levá-la Não, vocês não podem me pringerem por isso Eu te odeio, eu te odeio Tome sua bolsa e parabéns pela gravidez Agora uma amiga dessa não precisa de inimiga, viu? Isso é verdade, muito obrigada, tá? Por nada, bom dia Bom dia E você, eu agradeço muito, eu deveria deixar mais pessoas como você Fala, que tranquilo, eu vou sentando bem ao que vale Esse negócio de bem material, não importa Não se preocupe não, eu tô bem O que é que a gente tem que tomar um suco? Não sei, um calor desse ainda, né? Bora com nós? Vamos, vou recusar o suco, não Vamos Na vida, a gente não perde amigos Só encontramos os verdadeiros O suco tá bom, né? Tá ótimo Se for Beleza? Olha, eu tô mais rápido que colher assim Eu te amo, amor Tchau, gente, obrigada, tá? Obrigado pelo suco Nada Nada